Quanto valeria uma pitada de areia pra você? E que tal sem os elementos de ouro ou platina misturados? Apenas poeira da lua. Um leilão recente vendeu isso por meio milhão de dólares. Literalmente apenas uma pitada do que tem na lua. Mas essa quantidade minúscula de sujeira aparentemente valiosa foi avaliada simplesmente por sua relevância histórica. Essa fração de areia lunar pegajosa era de um pequeno saco que foi coletado por Neil Armstrong na missão Apollo 11, em 1969. Era um grande pedaço da história humana e um lembrete físico de quando o homem pousou na lua, algo tirado de um lugar que ninguém mais conseguiu. Vender algo do nosso satélite natural abre um novo debate sobre a legalidade de possuir, usar e vender recursos espaciais de partes sem dono do sistema solar. Atualmente o mundo obedece ao Tratado do Espaço Sideral de 1967, que representa os fundamentos da lei espacial moderna. Esse tratado não previa o uso lucrativo do espaço para a exploração de recursos. Embora ele impeça qualquer pessoa de reivindicar a propriedade de quaisquer novos mundos, o valor potencial desses territórios não tem preço. A lua não é apenas um trampolim para futuras explorações no espaço, onde as bases e possivelmente cidades lunares um dia irão prosperar. Para essa finalidade, os humanos precisarão desenvolver baías de expedição e fábricas para apoiar as transportadoras em suas cruzadas para novos mundos. Esse projeto vai precisar de bons investimentos. As estações de mineração fornecerão a economia da hipotética Cidade da Lua. Haverá infraestrutura e transporte de ida e volta para o nosso satélite natural. Tudo isso custará muito, muito mais do que uma lembrança de quando o homem pisou ali pela primeira vez. Então, além da poeira, o que mais poderia ser valioso na Lua? Há valor nos recursos dela. Não sabemos os números exatos, mas estima-se que haja mais do que se pensava no passado. Acredita-se que ela seja abundante em ferro, níquel e cobalto, entre muitos outros. Esses minerais dão a possibilidade de construir a Cidade da Lua. Assim como na nossa história, em que as cidades são reflexo de quais recursos estão em abundância em seus arredores, ali será a mesma coisa. Um local cinzento, com paredes de metal, pó de ferro e um concreto feito com areia lunar e grandes janelas produzidas com areia disponível e ilimitada. A Lua também é rica em silício, um ingrediente importante na produção de painéis solares. Tem cálcio para ser usado para fabricar as placas solares à base de silício, juntamente com outros ingredientes encontrados lá, como óxido de titânio, ferro e alumínio. O Oceano de Magma Lunar há muito adormecido que existe sob a superfície e contém magnésio. Ele é encontrado especialmente na crosta inferior e é útil para muitas finalidades, mas as mais importantes são para as ligas. Já com a expectativa das viagens espaciais. A produção de aço requer muitas fontes de carbono, de importância crucial para sustentar as megafábricas e para as muitas milhares de naves que serão construídas. Numerosos materiais raros da Terra são usados em tudo que for elétrico. Eles continuam sendo mais valiosos e sua produção é mais notável à medida que a tecnologia avança, especialmente em veículos elétricos e turbinas eólicas. Embora os materiais raros da Terra sejam abundantes, você não os encontrará em muitas áreas concentradas. Eles estão espalhados por todo o planeta, então localizá-los e minerá-los é bastante caro, embora sejam mais necessários a cada ano. O processo de busca e mineração na Lua é muito mais fácil e será uma importante fonte alternativa. O nitrogênio junto com o carbono são elementos importantes para apoiar a colonização e a agricultura humana e garantir que o nosso satélite natural não apenas seja habitável, mas também tenha um suprimento constante de alimentos. Podemos obtê-los dentro da crosta lunar externa, então a agricultura é possível em biosferas vedadas. A mineração de metais é um processo difícil, mas o resultado vale a pena não apenas pelo valor, mas também pelos valiosos subprodutos que podem ser obtidos no processo de extração, como o oxigênio disponível para o ar respirável dentro da cidade e o hidrogênio para garantir água para as plantas e consumo humano. Recursos valiosos não virão apenas da superfície lunar. Seu potencial de energia solar é tão grande que garantirá a captação das ondas solares para alimentar a cidade da Lua. O fato de não ter uma atmosfera espessa e de não haver interrupções dos padrões climáticos remove alguns dos principais obstáculos que estão presentes na Terra. A energia criada pode ser suficiente para todas as demandas da Lua e a curto prazo também pode ajudar a resolver muitos dos problemas de energia da Terra. A extração de recursos e requisitos para a manufatura serão significativos à medida que o tempo avança. Conforme a cidade da Lua crescer e os humanos chegarem mais longe no espaço, isso exigirá cada vez mais energia. A produção das fábricas e em nosso satélite natural se tornará tão elaborada que precisará de fontes alternativas de reserva. A fusão movida a átomos será uma importante fonte de energia sem subprodutos perigosos. Ela será mais segura do que as tecnologias de hoje que usam urânio. Alimentar esse tipo de fusão exigirá o mais valioso de todos os recursos encontrados na Lua, o Hélio 3. Ele também pode ser achado na Terra, mas em quantidade super limitada devido ao nosso forte campo magnético, que garante que a vida possa prosperar aqui, mas ao mesmo tempo, desvia os ventos solares, dificultando a produção de Hélio 3. O nosso satélite natural não tem campo magnético e absorve o vento solar há bilhões de anos, constantemente acumulando um suprimento infinito de Hélio 3 no processo. Ele absorve os ventos na camada superior de material sólido na Lua, também conhecido como regolito, e que torna a extração do Hélio 3 uma atividade ainda mais valiosa. A mineração incluiria ainda a de todos os outros minerais valiosos no processo. É basicamente como acertar dois pássaros lunares com uma só pedra lunar. O valor do Hélio 3 é tão substancial que muitos países e empresas estão determinados a se estabelecer na Lua. O valor dele fica na casa dos trilhões de dólares. Algumas pessoas acreditam que a oportunidade que ele daria à humanidade seriam imensuráveis. Havaria energia ilimitada, sustentando milhões de empregos na cidade da Lua. Essa energia também atenderia as necessidades da Terra. Apenas 25 toneladas de Hélio 3 poderiam suportar os Estados Unidos por um ano inteiro. O recurso abasteceria a Terra por milhares de anos, e teria energia suficiente para ajudar a guiar os humanos ainda mais além do espaço. Isso permitiria a construção de portos espaciais ao redor do nosso planeta e uma viagem mais eficiente daqui para a órbita. De lá, as pessoas seriam transferidas para ônibus destinados a outros locais em todo o sistema solar. A duração dos voos espaciais reduziria significativamente, criando viagens mais frequentes em direção à Marte. Outros portos seriam erguidos em torno de sua órbita, dando suporte para novas colônias em sua superfície. Colônias de mineração com a ajuda da energia infinita se espalharão por todo o planeta Marte com recursos supervaliosos existentes em seu solo vermelho. Essa nova era de colonização no sistema solar causará um efeito dominó à medida que continuar indo além, avançando a cada geração de naves desenvolvidas. As viagens se tornarão cada vez mais eficientes, pois o Hélio 3 continuará a ajudar no avanço da tecnologia das naves espaciais. Postos avançados para todas as finalidades se desenvolverão nas luas de Júpiter e Saturno, desde a pesquisa da potencial habitabilidade para a vida em Europa ou em Célados, até a continuação da tradição de extrair recursos valiosos em todos os locais. A nossa Lua continuará a encontrar maneiras de fornecer a energia necessária para a terraformação de novos mundos. Também ajudará a aquecer Marte e alimentar um campo magnético artificial. Auxiliará ainda na construção de um grande refletor que poderá resfriar Vênus. Tudo isso será a base para a criação de mais locais habitáveis para as futuras gerações de humanos. Tudo graças a essa fonte inicial de energia da Lua. É difícil colocar uma etiqueta de preço nela, mesmo quando se sabe que há valor na captação de seus recursos. O tanto do que a poeira lunar realmente representa não pode ser determinado por um número monetário, mas por seu potencial de influenciar o que os humanos podem criar à medida que continuarmos a progredir como espécie. Está escuro lá fora. São quase duas da manhã. Você sai e olha para o céu. E aqui está ela, brilhante, a lua cheia. E você pode pensar que sabe muito sobre o satélite natural da Terra, mas deixa eu te perguntar como ele se formou. A resposta é ninguém sabe, mas claro, existem teorias. A mais popular, chamada de Teoria do Impacto Gigante, afirma que surgiu durante uma colisão entre a Terra e outro planeta, provavelmente menor que o nosso, do tamanho de Marte. E o próprio choque provavelmente aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Outra hipótese, chamada de Teoria da Captura, afirma que a Lua costumava ser um asteroide ou algum outro corpo errante e se originou em qualquer outro lugar do Sistema Solar. Quando estava passando por aqui, foi pego pela nossa gravidade, mas nesse caso há uma pegadinha. Nosso planeta e a Lua tem notáveis semelhanças isotópicas e químicas. Então, devem ter uma história ligada, o que significa que ela não poderia ter sido criada em outro lugar. Outros especialistas acreditam que, em algum momento do passado, a Terra estava girando tão rápido que parte de seu material se desprendeu e logo começou a orbitar nosso planeta. Foi assim que a Lua apareceu no céu. Mas novamente, há um problema. Nesse caso, a proporção e o tipo de minerais nela teriam que ser os mesmos que os daqui. Porém, há pequenas diferenças. Nosso satélite é mais rico em materiais que se formam muito rapidamente em altas temperaturas. Há mais uma teoria e, provavelmente, a menos empolgante. Ela afirma que a Lua poderia simplesmente ter aparecido junto com a formação da Terra. Duh! Mas hoje em dia, uma questão mais urgente mantém os astrônomos ocupados. Trata-se realmente de um satélite da Terra ou são dois planetas gêmeos? A Lua é grande comparada ao nosso mundo. Cerca de um quarto do tamanho. É por isso que alguns especialistas se referem ao nosso sistema planetário como um planeta duplo. Mas até que ponto isso é correto? Se quisermos descobrir, precisamos olhar a definição da palavra planeta. De acordo com a União Astronômica Internacional, é um corpo espacial que orbita o Sol. é grande o suficiente para ter uma forma quase redonda graças a sua gravidade e limpou a região ao redor de sua órbita. Agora, que tal um satélite? É um objeto que orbita em torno de um corpo celeste maior. Se tomarmos o sistema Terra-Lua, seu centro de gravidade chamado baricentro está dentro da Terra. É por isso que no momento não podemos dizer que vivemos em um sistema de planetas gêmeos. De acordo com esta definição, a Lua é o nosso satélite. Agora, vamos voltar ao passado, tipo 3 ou 4 bilhões de anos atrás. Embora ela não fosse um planeta, provavelmente tinha uma atmosfera completa que se formou em momentos de poderosas erupções vulcânicas. Os gases se espalharam por toda a superfície e aconteceu tão rápido que não tiveram tempo de escapar para o espaço. Naquela época, a superfície lunar estava coberta de bacias cheias de basalto vulcânico. Imagine enormes plumas de magma voando alto, caindo no chão e criando fluxos de lava. Foi assim que as bacias de basalto apareceram na superfície de lá. A certa altura, os cientistas colocaram as mãos em amostras trazidas da Lua e descobriram que os fluxos de lava continham não apenas monóxido de carbono e enxofre, mas também os blocos de construção da água. Graças a essas amostras, os pesquisadores conseguiram calcular a quantidade de gás que subiu e formou a atmosfera. Tornou-se o mais espesso há cerca de 3,5 bilhões de anos e existiu por cerca de 70 milhões de anos. Depois disso, puff, a atmosfera se perdeu no espaço. Mas o mais legal, quando a Lua tinha uma atmosfera, ela estava de 3 a 10 vezes mais próxima de nós. Uma simulação de computador até sugere que provavelmente estava 19 vezes mais perto do que agora. Essa distância podia ser de 30 mil quilômetros, enquanto hoje em dia está a cerca de 385 mil quilômetros. É por isso que a Lua parecia muito, muito maior no céu. Infelizmente, naquela época, nem mesmo os dinossauros estavam por aí para admirar a vista. Atualmente, a atmosfera lunar é quase inexistente, pontilhada de crateras. E é por isso que o satélite não consegue se proteger dos meteoritos. Para comparação, existem cerca de 190 crateras de impacto identificadas por aqui. Muitos estão escondidos pela vegetação ou cobertos por água. Mas se falamos da Lua, o número é muito maior. Vários milhões e cerca de 5 mil deles tem mais de 20 quilômetros de diâmetro. E como ela é menos ativa sismicamente que a Terra, essas crateras e outras formações antigas permanecem em perfeitas condições por séculos. Quando você olha para a Lua, é o objeto mais brilhante no céu noturno. Mas na verdade, a superfície é escura, porque a refletância de lá é um pouco maior que a do asfalto. Você pode saber que a atração gravitacional lunar causa as marés em nosso planeta, fazendo com que os oceanos se projetem tanto no lado mais próximo da Lua quanto no mais distante. Mas isso não é tudo. Ela também diminui a rotação da Terra. Esse fenômeno é conhecido como frenagem de maré. Aumenta a duração de um dia por aqui em pouco mais de 2 milissegundos a cada 100 anos. E nosso satélite também está se afastando. na mesma proporção em que nossas unhas crescem. Isso é cerca de 4 centímetros por ano. Se um dia ela se for pelo espaço, nosso planeta viverá tempos difíceis. Sem a atração gravitacional estabilizadora da Lua, o eixo de rotação da Terra começaria a mudar descontroladamente, de nenhum ângulo de inclinação, o que significa que não haveria estações até um grande ângulo, resultando em condições climáticas extremas. Embora a superfície lunar esteja quase inativa, o nosso satélite ainda sofre terremotos. Uma teoria sugere que podem estar acontecendo porque ele está encolhendo enquanto seu interior está esfriando. Os cientistas dizem que a Lua se tornou cerca de 45 metros mais fina do que costumava ser várias centenas de milhões de anos atrás. Para ajudar a entender, imagine uma uva se transformando em uma passa. Ela enruga enquanto encolhe. O mesmo está acontecendo com o nosso satélite que está encolhendo e enrugando. só que, ao contrário de uma uva, não tem casca flexível. Sua superfície é dura e quebradiça. Assim, à medida que ocorre o encolhimento, a crosta racha e quebra e suas seções são empurradas para as partes vizinhas. Quer saber outra coisa legal? Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda e todos os meses envolve o nosso planeta como um cachecol. Essa cauda delgada é composta de milhões de átomos de sódio e a Terra viaja regularmente diretamente através dele. Ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio para fora da superfície lunar e para o espaço. Durante vários dias, todos os meses, nosso satélite permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade terrestre pega essa cauda de sódio e a arrastamos por uma longa faixa que envolve só a atmosfera. Esta cauda lunar é totalmente inofensiva e também invisível ao olho humano. 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante raros dias, telescópios de alta potência podem detectar seu leve brilho amarelado no céu. Parece um ponto brilhante com 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. E agora o fato mais incrível. Dois ou três anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a dar a volta no planeta. Embora não fosse maior do que um carro comum, ainda era algo grande. Dos mais de um milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, foi apenas o segundo a orbitar nosso mundo. Chamado 2020 CD3, foi nossa mini-lua temporária. Não ficou por muito tempo, no entanto. Ele seguiu uma órbita aleatória e lentamente se afastou. Objetos capturados temporariamente como o 2020 CD3 são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem capturados pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em outra direção. A Lua é a vizinha espacial mais próxima da Terra e seu único satélite natural. Provavelmente se formou quando um enorme objeto do tamanho de Marte bateu em nosso planeta há bilhões de anos. Essa catástrofe transformou a Terra em uma bola escaldante de rocha derretida. Também empurrou algum material para sua órbita, criando a Lua. Agora, essa espera com muitas crateras se move ao redor do nosso planeta. Isso causa as marés altas e baixas em todo o mundo. Com pouco mais de um quarto do tamanho da Terra, é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar. A Lua tem várias fases. Por exemplo, Lua Nova, Cheia ou Crescente, Primeiro e Último Trimestre. Seja qual for a aparência do satélite, você sempre pode vê-lo no céu noturno e às vezes até mesmo durante o dia. Agora imagine acordar à noite e perceber que a Lua está um pouco diferente do habitual. Parece mais brilhante e... maior? Não é perceptível, especialmente quando você está meio dormindo. Você volta para a cama sem saber que em vez da Lua, acabou de ver Mercúrio. De perto, este planeta, o mais próximo do Sol, é semelhante ao nosso satélite natural. Sua superfície é repleta de crateras deixadas por rochas espaciais. Mercúrio tem cerca de 2 quintos do tamanho do nosso planeta, mas ainda é um pouco maior que a Lua. É por isso que o planeta teria uma influência maior na Terra. As noites se tornariam mais brilhantes, as marés altas se tornariam mais altas e as marés baixas, o que você acha? Mais baixas? Sim. O ciclo lunar, esse é o tempo que a Lua, ou melhor, Mercúrio agora, precisa para passar por todas as fases. Se tornaria 14 horas mais curto. Mas em suma, essa substituição não teria consequências drásticas para o nosso planeta. E quanto a Vênus, e se em vez do satélite familiar, nós colocássemos no lugar o objeto natural mais brilhante depois do Sol e da Lua? Muitas vezes é chamado de planeta irmão da Terra, porque sua massa e tamanho são quase os mesmos. Vênus teria o mesmo tamanho em nosso céu que a Terra teve para os astronautas da Apolo quando olharam para ela da superfície da Lua. A estrela da manhã seria muito mais brilhante que a Lua. Por um lado, o planeta reflete seis vezes mais luz solar. Além disso, ocuparia uma área pelo menos dezesseis vezes maior. É por isso que as noites na Terra seriam tão brilhantes quanto o crepúsculo atual. Se você olhasse para Vênus, veria vagos padrões de redemoinho na cobertura de nuvens branco-amarelada do planeta. Vênus não se tornaria o satélite da Terra. Os dois planetas provavelmente orbitariam em torno de seu centro de massa comum. E essa órbita seria bastante excêntrica, como eu. Mas se Vênus se movesse com a mesma velocidade que a Lua tem agora, os dois planetas colidiriam um com o outro em um futuro próximo. Oh-oh! Ok, vamos fazer mais um troca-troca. Se Marte estivesse lá em cima no céu em vez da Lua, você certamente notaria. Mesmo sem um telescópio, você seria capaz de se maravilhar com sua cor em comum e manchas escuras em sua superfície. E mesmo que você não visse o planeta vermelho, ainda sentiria algo em comum. Marte tem metade do tamanho da Terra, mas é várias vezes maior que a Lua. Substituir um corpo espacial menor por um muito maior perturbaria o delicado equilíbrio em nosso planeta. Se você tivesse o azar de estar à beira mar quando Marte tomasse o lugar da Lua, teria que evacuar o mais rápido possível. Ondas enormes se formariam nos oceanos sob influência marciana. Elas cairiam contra a costa na forma dos maiores tsunamis. Marte refletiria mais luz solar do que a Lua. As noites seriam mais iluminadas. As paisagens terrestres teriam uma tonalidade vermelha misteriosa. E você seria capaz de admirar a montanha mais alta do sistema solar, o Monte Olimpo, através de um telescópio. Marte não é grande o suficiente para mudar drasticamente a órbita da Terra. Mas com o tempo, os dois planetas provavelmente começariam a orbitar um ao outro, criando um sistema planetário binário. E como Marte estaria literalmente ao lado, as viagens a este planeta se tornariam uma realidade. Ok, agora vamos pensar realmente grande. E se Júpiter substituísse a Lua? A Terra como um planeta independente não existiria mais. Ela se transformaria instantaneamente em outra Lua do maior planeta do sistema solar. A única coisa positiva nessa transformação? As pessoas teriam uma vista incrível do céu. Júpiter é dezenas de vezes maior que a Lua. Uma esfera gigantesca e lindamente listrada cobriria quase todo o horizonte. Se você tivesse tempo para curtir o show, veria nuvens amarelas, marrons, vermelhas e brancas flutuando na atmosfera de Júpiter. Infelizmente, a atração gravitacional do gigante gasoso causaria instantaneamente terremotos severos, erupções vulcânicas e tsunamis. O manto e a crosta da Terra seriam atraídos em direção a Júpiter, o que separaria o planeta. Ele seria esticado e comprimido com tanta força que sua superfície ficaria alterando de forma mais de 90 metros para frente para trás. Infelizmente, a velocidade da Terra é de apenas 10% da velocidade necessária para permanecermos na órbita de Júpiter. É por isso que o nosso planeta lento colidiria com o gigante gasoso em menos de um dia. Bom, isso parece desagradável, então não vamos fazer isso. Agora, e se Saturno substituísse a Lua? Seria uma vista linda. O planeta tem mais de 35 vezes o tamanho do nosso satélite. Isso significa que o globo dourado gigante cobriria 18 graus do céu. E seus anéis se estenderiam ainda mais de ponta a ponta no horizonte. A Terra ficaria um pouco mais longe do gigante gasoso do que sua própria Lua de Oni. E como Saturno é muito mais poderoso do que o nosso planeta, a Terra se transformaria em seu satélite e não o contrário. Infelizmente, a velocidade de rotação da Terra não seria suficiente para acompanhar e provavelmente colidiríamos com o outro planeta em um ou dois dias. Mas antes de queimar na atmosfera de Saturno, teríamos que passar por seus magníficos anéis. Eles são feitos de pedaços de cometas, asteroides e luas quebradas. Não seria uma façanha fácil passar por esses detritos espaciais. Além disso, nosso planeta teria que evitar as luas de Saturno, todas as 53. E se a colisão não acontecesse e a Terra se transformasse na 54ª lua de Saturno? Então, a atração gravitacional do gigante gasoso levaria a enormes mudanças tectônicas em todo o planeta. Elas rasgariam a crosta do planeta até que não houvesse mais nada. Hum, também não é nada bom. Urano e Netuno são gigantes de gelo. Esses planetas são do mesmo tamanho, maiores que a Terra, mas menores que Saturno e Júpiter. Ambos têm interiores gelados, atmosferas profundas e cores semelhantes, com um verde azulado muito bonito. Se qualquer um desses planetas substituísse a Lua, as consequências seriam as mesmas. Então, vamos jogar uma moeda. Ok, seria Netuno que você veria no céu um dia. Netuno é 14 vezes maior que a Lua. O planeta pareceria um balão de ar quente azul brilhante no céu, não apenas à noite, mas durante o dia também. Iria parecer ser 15 vezes maior que o Sol. Se todo o resto permanecesse o mesmo, poderia parecer como se um eclipse solar durasse muito tempo. Uma vez que o Sol desaparecesse atrás da borda de Netuno, nosso planeta ficaria mergulhado na escuridão completa por nada menos que uma hora e meia. Netuno tem 17 vezes a massa da Terra e sua atração gravitacional é muito mais forte. É por isso que nosso planeta acabaria como um satélite. Sim, novamente. Ele orbitaria Netuno um pouco mais longe do que sua própria Lua maior, Tritão. Por sinal, haveria um grande risco de a Terra colidir com este corpo espacial. Vamos supor que tivemos a sorte de não cruzar com os satélites de Netuno. Mesmo assim, haveria problemas mais do que suficientes em nossas mãos. As marés em nosso planeta se tornariam mil vezes mais poderosas do que as causadas pela Lua. A força gravitacional de Netuno não separaria a Terra, mas aqueceria o nosso planeta. A atividade sísmica aumentaria, desencadeando terremotos erupções vulcânicas e provavelmente afetaria a internet também.